Vice-Ministro Saúde lança plano estratégico na Rihunrua Ruanulo, Rihunrua Ruanulo Resinhat, no público resultado do acessamento capacidade institucional Instituto Nacional Saúde. Vice-Ministro Saúde Bonifacio Moukoli dos Reis acompanha-se parceiro de desenvolvimento no cargo Sefia Sira lança segunda-feira, plano estratégico na Rihunrua Ruanulo, Rihunrua Ruanulo Resinhat. E a tempo, Hanesan, publicamos o resultado do acessamento capacidade institucional do Instituto Nacional de Saúde. Lançamento, Né, Sai Hanesan Matadalan atua tinzi visão na missão Instituto Nacional Saúde, e a futuro. Vice-Ministro Saúde Bonifacio Moukoli dos Reis informa, plano estratégico, Né, atu radia qualidade e infraestrutura no recurso humano. Hanesan, destaca, ter posto Saúde, Né, o governo estabelece, e a território nacional. Itai, aqui, era prane, plano estratégico, nacional, setor Saúde 2011, 2030, né? Itai disponibiliza infraestrutura, sigga. Itai disponibiliza recurso humano, sigga. Ibé, itai tened jak, itai, plano las paregens ernet, me itai na pata. Vai facilitar ser o ensalto, itai completa, ea reacer, nevema, por exemplo, itai ligada infraestrutura, E aí a infraestrutura, e aí a clínica não é a nossa residência. A profissão da saúde, o que não é, não é, não é, não é. Agora, a facilidade de saúde vai, e aí a falta de recursos, ele é equilibrado, e aí a partir da rua enfermeira, e aí a enfermeira, a rua médica, a partir da rua. E aí, o Ministério da Saúde, durante a pouco de 2011, 2030, e aí a completão a facilidade de saúde, e aí a cada posto saúde, tem aí a médica, enfermeira, a partir da rua, técnico, a farmacista, a laboratório de vida, e aí a cada posto saúde. E aí, nós temos que ter plano. Entretanto, o Diretor Executivo do Instituto Nacional do Saúde, Domingos da Costa Pereira, Jataten, INS, IA, componente NEN, NEB, descreve, ONAR, IA, plano estratégico, Rijunrua, Ruanulu, Rijunrua, Ruanulu Resenhat, composto, Rússi, capacitação, recursos humanos, infraestrutura, sistema de comunicação, no seloctano. A mí, a componente NEN, NEB, descreve, Tioninha Navar, liderança na governança, prestação de serviço, recursos humanos, infraestrutura, sistema de comunicação e informação, no finanças, NEB, que a NAB, implementa, o componente NEN, interligado entre o idade, o selocto. Espera que durante o time de lima, NELARAM, a caraca, o Instituto NEN é excelente, se dele, a casa, para que o implementa, a minha estratégia, a ser na minha vida, rodeia com qualidade, a muito co, parceiro de desenvolvimento, SIR, instituição, governo, no agência SIR, NEN, e a Timor-Leste. Enquanto parceiro UNICEF e a Timor-Leste na apoio da INS, Leona, Dinanzanulo, no sei, continua, e a futuro. Ines das Dores, se dele, do hotel, vai até T.L.